Bom dia, né gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Tudo bom, como é que vocês estão? Dormiram bem? Vocês estão bem? Espero que estejam, viu? Estou e eu estou on, viu? Mas só depende de você para me ficar off e em modo avião Ai, aconteceu um acidente aqui, bateu saudade de você E quem ganhou que cuide, porque quem perdeu corre atrás até hoje Uma paradinha rápida para indicar a vocês, o melhor aplicativo é você comprar produtos com preço acessível, com preço lá embaixo Que vale muito a pena, para você não gastar o dinheiro a mais, depois de você arrepender Ai, lá está mais barato, gente, esse aplicativo aqui, você pesquisa o produto que você quer E você encontra o valor mais acessível, o valor que você pode pagar Então, por exemplo, este iPhone aqui, maravilhoso, olha o preço que está no aplicativo Não perca tempo, arrasta para cima, baixa o aplicativo, pesquisa o produto que você quer comprar E gaste muito menos Um sabonete Protex, uma acinagem, um... Você não pode falar da minha roupa, segura aqui Comprei roupa nova, né É, mas não mudou nada, viu, meu filho, porque está horrível do mesmo jeito Você é horrível? Horrível Eu sim O degustamento cresceu, não foi? Uma ilusão, uma ilusão de ótica Fale com isso, Gabriel Por que ele está te iludindo assim no WhatsApp? Ah, sextou, viu? Sextou Só faltou uma coisa nessa foto aí Beleza, porque seu primo não tem Não, tá, tá Vai, Gabriel Obrigado 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 Obrigado.